E aí estilo do funk, as meninas não aguentam não caralho, deve tá ouvindo isso aí tudo mijando o guaraná, não tô te entendendo Muita atividade aí com o DJ Lucas Power Soba pra sair viado Viado? DJ Lucas Power Soba? Vamos começar Quer se envolver com os amigos que é putão e sacana Sabe que nóis pega filme e que nóis é bom de gama Se prepara piranha, então vem se envolvendo DJ Lucas putão, vai tacar, vai tacar, vai tacar tudo dentro Vai tacar, vai tacar, vai tacar tudo dentro Soba pro ar, soba pro ar, vai, vai, tá no meu Soba pro ar, soba pro ar, vai, vamos começar DJ Lucas, filho da puta, solta esse beat pra ela sentar com a bunda DJ Lucas, filho da puta, solta esse beat pra ela sentar com a bunda Tipo shake no bagulho, as novinha tudo gama Conhece o DJ Lucas, queridinho das piranha Queridinho das piranha, queridinho das piranha Conhece MC P7, queridinho das piranha, queridinho das piranha DJ Lucas é o mais fico e vai lançar essa dieta Receba, receba, vou te tacar o piu e tu taca, taca tua buceta Receba, receba, vou te tacar o piu e tu taca, taca tua buceta Tá vendo aquela maldita parada lá na rua Tá vendo aquela cachorra parada lá na rua DJ Lucas pelido, é piranha maluca DJ Lucas pelido, é piranha maluca Tá vendo aquela cachorra parada lá na rua É santinha em casa, mó putona na rua É santinha em casa, mó putona na rua Vai, senta nessa porra, cachorra e filha da puta Vai, senta nessa porra, cachorra e filha da puta Joga pro ar, joga pro ar Ela quer, ela quer pau Ela quer, ela quer pau Ela quer, ela quer, ela quer pau DJ Lucas tá tocando e as meninas se acabam É tudo famosinha, as piranha tá quebrada É tudo famosinha, as piranha tá quebrada DJ Lucas tá tocando e as meninas se acabam DJ Lucas tá tocando e as meninas se acabam É tudo famosinha, as piraminha tá quebrada É tudo famosinha, as piraminha tá quebrada